E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que a gente tá falando com vocês, é o Panda Mano, eu estou aqui no Narutozinho E aqui minha internet voltou ao normal Não tem mais aquela preocupação E eu desbloqueei aqui vários personagens, enquanto Eu não tava gravando, eu desbloqueei vários personagens aqui Ah mano, sempre que eu vou gravar eu esqueço o nome do pessoal Eu sei que esse aqui é o Chouji Ah, desbloqueei o Tenten Tenten A mais fraquinha, né, que é a C Esse maluco aqui que eu nunca lembro o nome dele Acho que é Kiba, né É, acho que é Kiba mesmo A Hinata Esse aqui já tem A Inu A Sakura, mas... A Sakura eu acho que já tinha já E eu tô quase conseguindo aqui Ah, essa aqui Eu esqueci o nome dela também Eu sempre esqueço o nome, velho Essa aqui eu tô meio longe Então... Não é pra agora Ela aqui eu vou pegar semana que vem Eu, ah, é... Semana que vem que eu pego Tá tendo evento, tá? Que vai ficar até dia 30 Você pode pegar o Kabuto Ele é B Vou mostrar aqui pra vocês Vou ser pagando aí 1980 Eu tô com 800 Se eu tivesse com... Se eu tivesse ganhando mais Eu até pegava, velho Eu pegava ele Vou mostrar ele aqui pra vocês, ó Ele é B Cadê ele? Não sei se eu já falei, né? Que eu não sou esse personagem aqui Cadê ele? Pera aí Deixa eu procurar aqui, galera Ele aqui, ó É esse Kabuto aqui Esse aqui é a finalização dele, tá? Só tem uma E a habilidade dele aqui É do Halloween, galera É do Halloween Só o... Narutinho Bobaile Que proporção, hein? Como eu não tenho aí Não tem como botar, velho Quem quiser, né? Comprar Com certeza, no chinês Eu vou comprar Eu tô com isso aqui Mas eu preciso de mais um, velho Pra rodar aqui, velho Ah, eu ganhei também, ó Fragmento Vou mostrar aqui pra vocês Da... Mãe do Naruto Isso aqui eu sempre começou Eu sempre esqueço o nome Do pessoal Eu esqueço o nome dela Um só que eu tenho E ela dá a panelada nos outros E eu também tenho aqui Do Itachi Que eu ganhei Esse aqui do... Vai demorar? Vai demorar Mas, né? Fazer o quê? Tem que esperar, velho Deixa eu ver aqui Eu acho que eu posso pedir Fragmento aqui pro pessoal Do clã Não, não é aqui Pera aí Não é aqui Acho que é aqui Deixa eu ver Calma aí Nossa Será que é isso aqui? Não, também não é aqui Não, peraí Acho que é essa parada aqui Que eu tava querendo fazer uma vez Deixa eu ver aqui, galera Aqui eu ganho o quê? Do Sasuke Do Naruto Desse maluco aqui Da Sakura Sakura eu não quero Kankuro Acho que é Kankuro mesmo Acho que eu vou pegar o do Naruto, velho Naruto com a... Com a besta dele lá Aqui no meio é da... Tsunaga É, acho que eu vou pegar do Naruto Que é isso aqui, galera Se der pra fazer, né? Ah, não dá Porque eu não consigo fazer Eu não sei como é que faz isso aqui Mano, eu esqueci Onde é que a gente pede Ticket Não é aqui, velho É aqui, velho Eu não sei se eu já posso pedir Eu não sei se eu não posso pedir E como eu entrei na guild faz pouco tempo Aí você tem um cooldown lá de... 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 Um dia Que você não pode pedir Tem essa lojinha aqui Acho que eu não tenho ponto suficiente ainda não Ah, eu tenho sim, ó Eu posso pegar... Hum... Eu posso pegar o aleatório Vai vir em S, A ou B É... Eu vou pegar... Da Inno, velho Ou eu pego o aleatório Mas acho que eu vou pegar o da Inno Que é mais certeza Ah, eu não posso pegar... Ah, eu tô em cooldown ainda, velho É por exemplo, eu devo estar em cooldown, galera Então eu vou... Vou usar aqui um personagem que eu desbloqueei Que eu não usei ainda no vídeo É em vídeo, né? Que eu não usei ainda em vídeo O PVP Vamos PVP com ele PVP 2x2 Que é o mais bolado Vou trocar aqui Vou botar o Chord Chord é bem apelão Vou procurar uma drupa E drupa, olha só Uma dupla Ah, velho Não vai... As chineses ficam saindo, velho Sacanagem Eu quero que nem tem outro B, velho Só tem a Sakura Eu vou com o Chord mesmo, velho Vai, sai não, velho Vambora, vai Ah, velho Ah, esses chineses são muito vacilão Aí, vai Vambora, vai Vai, velho Ah, velho Esses chineses Malditos Vai, vambora, velho Ô, velho Esses chineses Nossa Aí quando eu quero gravar O chinês não inicia nada Vai, velho O Chord é mal apelão Vambora Ô, velho Sacanagem Só porque eu quero gravar, velho Ô, desafio agora é achar uma dupla Vai, velho Bora Ah, velho Os chineses estão... Calma Calma que a gente vai conseguir, né Vai de novo esse bom É bom Vai ou fica, velho Não, pera Vai, bom Insista aí, velho Eu acho que eles estão falando no chat de voz, velho Só que como tá desativado, né Que eu tô gravando Eu também não vou entender nada Que os caras vão falar Então não adianta nada Vambora Eu já fiquei com o chat aberto assim De voz uma vez Chinês com mó barulheira, velho Cê é louco Ah, velho O cara vai esperar Não Vamos procurar outro aqui, galera Aí, ó Vambora Vai, Itachi Ô, esses chineses, velho Vamos esperar alguém aparecer Se não aparecer, eu meto o pé Aí, ó Apareceu Vê, é só esperar que aparece Vambora Vai, vai, vai Ninguém quer jogar com o Choji, velho Choji é bom, velho Vambora É, galera Vai ser difícil Eu vou ter que fazer uma missão, então Já que Ninguém quer jogar com o Choji Debloquei aqui o Shikamaru Mas chega muito forte Por enquanto Ah, é Pera aí Já que eu tenho que um par Eu vou aproveitar E eu vou fazer essa parada aqui Pera aí Deixa eu só botar o Choji aqui Senão eu vou acabar fazendo com o Naruto Cadê Choji Olha ele aí Ô, lugar errado Pera aí, galera Foi mal É aqui Ah, já tá o Choji Vambora Isso aqui eu faço Sempre pra ganhar XP Então, né É bom Aproveito e já mostro Queria mostrar o 2x2, né Mas como os chineses Eles tão Cheio de bobeira Vambora aqui mesmo Vambora, vai Mãozada na cara Aí, velho É mó pilão Vai fazendo essa parada aqui E nego não quer jogar comigo Tô de bobeira Perdeu mó Caronforte Tô de boladão Aí, filho Outro 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 Aqui, filho Aí, ó Ninguém pode contra mim, velho Onde é que tem ele aqui Com aquela Aquela versão dele Que ele fica com asa, velho É mó bolado, ele é mó forte Não sei quem já viu aí no clássico, velho Que ele com Com aquela asinha lá De falha, velho É mó forte, velho Mesmo, eu queria ter puxado o geral, velho Agora, ó Cala lá, pô Pega na E tudo ali O cara nem faz, velho Não tem nem como ele sair Esse é o Trude Depois eu Vou usando os outros Pra não ficar o vídeo muito longo Já que Eu não consegui fazer o que eu queria Mas deu pra ir pra Usar um pouquinho Usar um pouquinho de Trude Bem que ele vai ficar com o vídeo por aqui Deixa eu dizer O desenboladão Ó Se aperta nele, ele fala Só que como eu tô com o O O O som do jogo Baixa Então não dá pra vocês ouvir Eu acho Bem gravado Fica com o vídeo por aqui Falou Até o próximo vídeo